é muito especial, ela vem para emocionar, telespectador amigo, você que está em casa, que está assistindo o nosso programa, pode aumentar o volume, porque você vai se emocionar, essa moça canta maravilhosamente bem, a música linda, olha o título da música, marca da promessa, eu tenho, você tem, nós temos a marca da promessa, vem aí, Selim Muniz! Seu caminho em que tu andas é estreito, e tem muitas pedras para te atrapalhar, se a cruz está pesada, se é dura a caminhada, não desista, pois foi Deus quem quis assim, Ele conhece, sabe a tua resistência, não te provo além do que, tu possas suportar, se existe uma promessa, não há nada que impeça, Deus se levanta, e te entrega a sua benção, Use a sua fé, coloque-se em pé, você foi chamado pra vencer, Haja o que houver, venha o que vier, você tem a marca da promessa, Creia meu irmão, porque em teu favor, Deus já decretou sua vitória, Seu caminho em que tu andas é estreito, e tem muitas pedras para te atrapalhar, Se a cruz está pesada, se é dura a caminhada, não desista, pois foi Deus quem quis assim, Ele conhece, sabe a tua resistência, não te provo além do que, tu possas suportar, Se existe uma promessa, não há nada que impeça, Deus se levanta, e te entrega a sua benção, Use a sua fé, coloque-se em pé, você foi chamado pra vencer, Acha o que houver, venha o que vier, você tem a marca da promessa, Creia meu irmão, porque em teu favor, Deus já decretou sua vitória, E em meio a tanta luta, Deus demonstra sua glória, Você deve confiar em Deus, você deve confiar em Deus, Você deve confiar em Deus, pois Ele é quem cuida de você, Você deve confiar em Deus, você deve confiar em Deus, Pois é sua fé, coloque-se em pé, você foi chamado pra vencer, Acha o que houver, venha o que vier, você tem a marca da promessa, Creia meu irmão, porque em seu favor, Deus já decretou sua vitória, Em meio a tanta luta, Deus demonstra sua glória, AMAGEM A stripe Emoção, viu Celi, de novo. Boa tarde querida, tudo bem? ae Nós recebemos um monte de elogios pela sua interpretação bonita, gostosa. E essa música, Marca da Promessa, é maravilhosa, né? Ela é linda. Realmente é tudo o que você falou. Todos nós temos uma marca, a marca de Cristo. É a marca da promessa. É isso que nos sustenta, é isso que nos coloca de pé. É isso que nos faz ser cada dia mais fortes. É confiar em Deus e saber que temos um Deus que pode tudo por nós. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos difíceis, a gente sabe que pode confiar em Deus. É isso aí, ó. Bonito, bonito, bonito. Carlinhos Milti. Olha, Ricardo, maravilhosa. Você canta e encanta. Você é maravilhosa. Quando se fala de Deus, meu amor, qualquer um derrete. Maravilha. Você vem aqui, sabe para quê? Para alegrar nossos corações. Venha sempre. Olha, eu não sou o dono do programa, não, mas em nome do dono do Ricardo Noronha, venha sempre. Que você sempre alegra nossos corações. Eu não sou dona do programa, não, mas eu quero falar em nome de todo mundo, que todo mundo te ama muito. Ai, graças a Deus. Amém. Ai, meu Deus do céu. Sem comentários. Sem comentários. Carina Rosso. Olha, Ricardo, o que eu tenho a dizer é o seguinte, estar perto do Carlinhos Milti é uma alegria para o coração, não é? Se você quiser. Aliado a... Se você quiser, eu posso trocar você, colocar na ponta e botar o Joaquim Marques aí. Não, não. Eu acho que a balança está maravilhosa aqui. A alegria e a serenidade e sabedoria do nosso amigo Joaquim. Eu estou muito feliz, muito bem servida aqui de amigos. Mas eu quero dizer assim, que a alegria do nosso coração, que vem, obviamente, dessa alegria contagiante toda, foi brindada com a Celi hoje, com essa palavra, com essa voz linda, transmitindo uma mensagem de otimismo. Viu, Celi? Então, eu estava te observando lá dentro, a sua desenvoltura, seu charme, né? Seu carisma, e eu sabia que hoje você ia fazer bonito. Parabéns. Mais uma vez. Ainda é você. Joaquim Marques. Oi, Ricardo, é tão bom quando vem alguém aqui cantar para Deus, né? A Celi, ela começou bem serena, bem tranquila, né? Vai começando, vai invadindo a gente, a gente vai se sentindo uma paz tão grande. E é isso aí, como a própria música diz, né? Jesus é uma promessa, e a promessa é da vitória. E só há vitória quando há Jesus no coração. Parabéns, Celi. Qual é o telefone de contato para quem quiser contratar você? Telefone, 9636-0344. 9636-0344. É esse aqui, né, que está passando aqui agora? Exatamente, é esse que está passando aqui. Repete aí, 96... 9636-0344. E eu queria mandar um abraço para todos os meus amigos das redes sociais, Face, Okut. E essa turma maravilhosa. Ainda existe um Okut? Existe. Ah, eu recebi uma mensagem finada Okut. Mas agora eu estou mais no Face. Você vai fazer o seguinte, ó, eu vou chamar os comerciais, mas você vai cantar de novo... Vai cantar de novo a marca da promessa para uma amiga minha. É para uma amiga minha que está assistindo agora. Minha amiga Xerifa. Xerifa. Ela é Xerifa? Alô, Xerifa. Obrigado pela audiência. Você é seu esposo. Você me disse que seu esposo gosta do programa? Então, muito obrigado a todos aí da sua casa. E a Celi vai cantar para vocês, de novo, a marca da promessa. E nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Alô, maestro! Seu caminho em que tu andas é estreito E tem muitas pedras para te atrapalhar Se a cruz está pesada Se é dura a caminhada Não desista Pois foi Deus quem quis assim Ele conhece Sabe a tua resistência Não te prova além do que Tu possas suportar Se existe uma promessa Não há nada que impeça Deus se levanta E te entrega a sua bênção Use a sua fé Palavra-se em pé Você foi chamado pra vencer Acha o que houver Tenha o que vier Você tem a marca da promessa Creia, meu irmão Porque em teu favor Deus já decretou sua vitória E em meio a tanta luta Deus demonstra a sua glória Se o caminho em que tu andas é estreito E tem muitas pedras para te atrapalhar Se a cruz está pesada Se é dura a caminhada Não desista Pois foi Deus quem quis assim